Fala galera, tudo beleza? Mais aquele videão aí pro canal, olha só, tô de mala, mala e cuia, e celular despertando, é o seguinte, estamos indo agora pro Paraná, estamos indo de carro, mas a galera aí vai poder buscar uns busão lá, despedido da minha esposa, tchau. Tchau, meu filhão. Tchau. Agora, só colocar as malas no carro, apesar do meu boné, pega o meu... Vou pegar minha blusa aqui na toca, porque Paraná, né, migão? Faz frio. Paraná faz frio. Tchau. Tá aqui, meu lindo. Preciso guardar aqui na... Boné na bolsa aqui. Tchau. Barça. Esse é o cara, e aí? Bom dia. Vixe, será que vai caber mais uma malinha aí? Cabe, cabe. Rapaz do céu. Pode, pode dejeitar aí, pode ir. Pode ir. Aí essa aqui eu levo ali dentro. E aí? Bom dia, Juliano. Esse aqui é o Juliano. Esse é o Juliano. Esse é o Juliano. E aí? É o Galo. E aí, Galo? Manda aqui. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo jóia? Bom dia. Ah, esse é o Nego. Bom dia, Nego. Esse aqui é o Nego. Esse é o Kiki. E aí, tranquilo? Vamos fazer aquelas imagens daqui pra lá e o couro vai comer, né? É isso aí. Deu certo aí, Kiki? Deu. Deixa eu ver se essa aqui vai... Pronto. Aí, ó. O Nego fala assim, como é que é, Nego? Ah. Um frasco mais pequeno. Galão. Até o cachorro que está querendo ir junto aí. Ah. Pronto. Passou o cinto aí, Nego? Rapaz. Vê aí, Galo. Tá travando, Galo? Vê aí, Galo. Tá travando. Aqui, Galo. O seu é esse aqui, ó. E aí, passa... E aí, passa... E aí, passa os dois com um cinto só. E aí, passa os dois com um cinto só. E aí, passa os dois com um cinto só. Poxa, o Gimato, me empresta o tempo. Eu vou deixar assim. Qualquer coisa eu puxo aqui. Passa os dois, meu. Esse aqui não dá, né? Passa os dois num só, assim, é fácil. É novo, né? É. Aí, quando o Gimato sai, é só embolar com ele. Que Deus do Linho. Passando agora pelo posto fiscal. Ao... 4 e 30 da manhã. Saímos do lugar daqui, ó. Era 4 horas, né? É. Às 4 horas. Chegando em Alta Araguaia. É. 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 O que é isso? O que é isso ali atrás? Eu também Tá bocão? Tá bocão Tá bocão, né? Vai chegando mineiros agora 5h24, horário do Mato Grosso Agora é horário do Mato Grosso? Horário do Mato Grosso É 6h24 Esse era o que? Como imposto do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou Chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Só amanhecer É É Galo, nessa mexida aqui, ó Olha essa Olha essa Aqui, velho Olha o lugar Eu não R$180 e um Z11 E eu não Z11, velho R$1,00 Olha essa aqui, velho Surtou de cabeça pra baixo Surtou de cabeça pra baixo Surtou de cabeça pra baixo Agora que eu passei na ponta e perdi os cardãs Meu Deus Nossa Perdeu esse tomamento? Rapaz O cardã vai ser partida Merda Meu Deus do céu Perdeu o quê, tio? Os cardãs Os cardãs Olha aí Olha aí Olha aí O ar dele vazava Ele errou bem aqui em cima A paz Não deu ainda, hein? Não deu ainda, tá no morro, hein? Caraca Sai de ponte e muda tudo, gente Continue na BR060.3 km Estamos em Jatai Jatai, né? Jatai e Goiás Jatai e Goiás Olha como fica perfeito lá fora, tá vendo, ó? Perfeito Perfeito Só que aqui dentro já fica um pouquinho escuro Mas o foco é lá fora, entendeu? Então Aí se o foco fosse aqui dentro Aí seria do jeito que tava, entendeu? É Sua Plata Põe A Põe É A Põe É, moçada. Tá um mijando, hein? Ok, vamos lá então. O banheiro tem pra lá, negócio. Banheiro é do lado de lá, né? Masculino? Ah, tá. Chegamos no posto aqui agora. Vamos abastecer. Tomar um cafezinho e tomar um café, né, Galo? É, ué. Pronto. O que que tá tirando ali, ó? O carro do... Tava abastecendo. E agora a gente vai tomar aquele café. O Kiki acabou de encostar o carrão ali. Nós vai tomar aquele café agora. Chegamos aqui em Jatai, 6h30. Horário aí de Mato Grosso. Até mais. Bora lá, Kiki? Bora lá. Saindo agora do restaurante. Agora é... 6h50. Gastamos aí 20 minutos. Fazer aquela refeição, ir no banheiro e abastecer. Bora lá, né, nego? Bora lá. Opa! Ela vai aqui no meio das minhas pernas aqui, ó. Pronto. Na verdade. É... Já não tem nada mais. contractors e政府... Allan, Clint,но.